Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu hoje acordei super, super cedo. Não sei porquê, porque eu hoje estou de folga. Portanto, não tinha necessidade nenhuma de acordar cedo. Mas, acordei com... Aliás, eu sei porquê. Acordei com umas dores, que ainda não desapareceram 100%. Mas, já estou um bocadinho melhor. Então, acordei tipo às 6 da manhã, com dores. E andei assim às voltas, a tentar dormir um bocado. Depois, reparei que estava completamente acordada. Então, desisti. E fui para o telemóvel. E depois tive-me do telemóvel e pensei, porquê que eu não estou a fazer alguma coisa produtiva com o facto de ter acordado super cedo? Então, decidi pôr-me a editar. E editei o vídeo que tinha que editar hoje. Portanto, são... Passa pouco das 8 agora. Já tenho o vídeo editado. Tenho basicamente o trabalho feito. Então, tudo feito. Mas, tenho basicamente o trabalho do dia feito. Por isso, bora lá aproveitar o dia. Vou agora fazer uma chávena de chá. Acho que não vou comer já, já, já. Vou fazer uma chávena de chá e orientar-me. Porque isto agora, uma pessoa ficou toda desorientada. Aproveitei e levei a louça. Yeah, winning. Pessoal, já me vesti. Já dei um jeitinho aqui ao quarto. Passei o pano do pó. Arrumei algumas coisinhas ali na minha secretária. Vesti-me. O que é que eu fiz mais? Acho que foi tudo. Já passaram algumas horas. Maquilhei-me também. Super básico. Já passaram algumas horas. Algumas horas? Já passou algum tempo. Não sei. Devem ser quase 10 horas. E eu agora... O que eu vou fazer agora? O meu cabelo está a precisar de ser lavado. Mas não vai ser hoje. Agora não sei. Se vou tomar o pequeno almoço... Vamos descobrir. Então, está na hora de fazer alguma coisa para o meu almocinho. Minha miminha está a diminuir. Está sempre a mimir. O que é que tu fazes mais para além de mimir? Mimir e ser fofa. Aqui está o meu almoço. Acho que vou ficar desfechada para o resto do dia. Já acabei de almoçar. Ah, esta máquina está sujíssima. Ok, está melhor. Então, já acabei de almoçar. Vou agora fazer um chá, acho eu. A ver se faço chá ou se faço de café. Se calhar faço um cafezinho que ainda não bebi hoje. E... Uma pergunta existencial. Que género de meias é que vocês usam no inverno? É que eu uso as minhas meias normais. Que uso no verão. E eu tenho os pés sempre congelados. Eu, este ano, vou investir em meias quentes de inverno. Porque ninguém merece ter os pés frios a toda hora. Os meus pés estão absolutamente congelados. Se eu bater com o pé no cantinho da mesa ou na parede. Ou sabem quando às vezes bateu? Ele parte. Está tão frio que ele parte. De certeza absoluta. Vou fazer chá. Não, café. Café. E aí pessoal, vou-vos mostrar o que é que eu levo para o ginásio. Eu tenho duas rotinas de ginásio diferentes. Portanto, pode acontecer das duas uma. Ou eu vou ao ginásio antes do trabalho. Que significa que tenho que ir ao ginásio. Despachar-me no ginásio. Vestir a farda e ir trabalhar. Ou vou depois do trabalho. Ou seja, tenho que levar a roupa do ginásio. Vestir-me para o ginásio. Fazer o ginásio. Depois venho para casa e tomo banho em casa. Portanto, quando tomo banho em casa e quando vou para o ginásio depois do trabalho. Normalmente usarei esta mochila. Acaba aqui perfeitamente tudo o que eu preciso para o ginásio. Os meus ténis já estão aqui dentro. E a roupa do ginásio. E uma toalhinha. Portanto, levo sempre uma toalha para usar nas máquinas. Que é preciso, não é? E depois a roupa do ginásio. Portanto, para isso levo esta. E é só isso que eu levo. Levo uns ténis. Levo a roupa do ginásio. Que neste caso é esta a roupa que eu vou usar hoje. Portanto, calças. Soutien. T-shirt. E suete por cima. E depois aqui a toalhinha. Está. Outras coisas que eu levo. Que levo sempre. Tanto numa como noutra. Tenho aqui. É o cartão do ginásio. É este. Wrapzinho. Com os meus fones. E as minhas iniciais. Que é super fofo. Os meus fones cor-de-roda. E um cadeado. Isto anda sempre comigo para o ginásio. Depois, se eu for para o ginásio. Antes do trabalho. Preciso de levar mais coisas. Preciso de levar toalha. Preciso de levar coisas para tomar bem. Tenho este saco da Sportzone. Que é bastante grande. Ele tem também uma alça maior. Que eu tenho aqui dentro. Mas eu ainda não senti necessidade de a usar. E normalmente o que eu faço. É passar estas três coisas. Para este bolso aqui do lado. Está. E. Então. Encher aqui por dentro. Portanto. O que eu normalmente tenho que pôr ali. São os tênis. Neste caso. Eu vou fazer ao contrário. Eu neste caso. Vou levar este saco. Mas em vez de ir vestida para o ginásio. E levar a minha farda aqui dentro. Vou com esta. Com a minha roupa do dia a dia. E depois vou. Pôr a minha roupa do ginásio lá. Que é para mudar. Então. Tenho os tênis aqui de um lado. Tenho a roupa toda. Por preciso deste lado. Aliás. Vou pôr. Tênis assim. Deste lado. Que é tudo. Roupa que eu vou utilizar. E depois. Tenho. A minha toalhinha mais pequenina. Que eu tiver. De banho. Põe aqui deste lado. Depois tenho a minha primeira bolsinha. E nesta bolsinha. Eu tenho. Um produto para lavar o rosto. Porque normalmente eu vou de manhã. Portanto. Uso este aqui mais simples. Para lavar o rosto. Não tomar a colhada nem nada. E este. Esta mousse de banho. Da Rituals. Que é. Super super boa. É no cheiro. The Ritual of Sakura. E é Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Eu adoro usar isto. E este mini. É super bom para levar para o ginásio. Portanto. Está aqui dentro. Depois ponho também aqui. A minha escova de dentes. Normalmente. Escova e pasta de dentes. Depois. Acabo com. Desodorizante. Que é este o meu preferido. Já agora. Creme de rosto. E creme de olhos. Ups. Portanto. Mais. Depois. A escova e pasta de dentes. Que eu utilizo normalmente. Esta bolsinha é muito maior do que é necessário ser. Não é? Mas. Eu o que faço às vezes. É dobrá-la assim ao meio. Porque eu não tenho uma mais pequena. Por isso. É o que eu faço. Depois. Normalmente. Quando vou de manhã. Tenho que levar também a minha maquilhagem. Portanto. Tenho uma bolsinha mais pequena. Portanto. Não tenho outra mais pequena. Que é esta. Onde ponho a minha maquilhagem para o dia a dia. Neste caso. Fazer para um dia de trabalho. Que é. Uma base. Um corretor. Um pó. Um gel de sobrancelhas. E uma máscara de portanas. E é só. Às vezes. Outra coisa. Porque eu não lavo o cabelo no ginásio. Outra coisa que eu às vezes levo. É chapôs secos. E ponho depois então na minha bolsinha. Nesta bolsinha aqui. Portanto. Hoje não vou precisar de me maquilhar. Eu acho que também não vou precisar de tomar banho. Portanto. Eu não vou levar este aqui hoje. Fiz aqui só para vos mostrar. Portanto. Isto depois fecha tudo. E off we go. Ponho também aqui a maquilhagem. Então. O que eu vou usar hoje. Vai ser este. Vou colocar aqui a roupa do ginásio. E depois venho tomar banho a casa. Portanto. Não vou precisar de nada disto. Vou só precisar disto. Levo também a minha garrafinha de água. Portanto. Esta é sempre a mesma que eu uso. Só tenho uma. Aqui dentro. Quando eu levo a roupa do ginásio assim. Para me vestir lá. E não tomo bem. Depois venho para casa com a mesma roupa. Com a roupa do ginásio. Portanto. Acabo por pôr depois a roupa que tinha vestida aqui dentro. Ou a farda. Ou neste caso a roupa que tenho vestida hoje. E aí pessoal. Então. Vim com a minha mãe. Com a minha mãe. Vim com a minha mãe. Ela queria ir ali. Ao centro da cidade. Vamos ao centro. Ela comprou umas calças. Estás satisfeita com as tuas calças? Quando me fizer a banha depois de... Ou numas calças muito giras. Que ela não teria comprado se eu não tivesse feito experimentar. E depois. Viemos aqui à FNAC. Também. Tratar de umas crizinhas de Natal. Para quem será? Para quem será? Não. Não é bem assim. Olha. Está a luz por dentro. Ai Jesus. E agora. Estamos a fazer tempo para eu ir aos ginásio. Eu tenho marcação para me explicarem o treino. Às... Às 5h30. Falta 5. 5 para as 5. Portanto. Se calhar vamos andando até lá. Acho que sim. Mas depois tu esperas o que fazes com o tempo comigo. Não é? Porque lavo para aí 5 minutos a me vestir. E depois lavo 10 minutos a fazer o aquecimento. Está a começar às 5h30. Já viste? Assim pouco de 10 minutos. Nice. E aí pessoal. Então já jantei. Como puderam ver. Delicioso. Estou tão dorida do meu treino. Fui duas vezes. Dois dias de seguido. Fui ontem e fui hoje. Não é o que eu normalmente faço. Normalmente dou um dia de intervalo. E não vou aos fins de semana. Mas desta vez teve que ser. Porque o ginásio tinha fechado. Então. Estou. Absolutamente partida. E também já não ia há algum tempo. Estou a ir desde o início de novembro. Mas. Já não ia há algum tempo. Assim com um plano. Estou tão tão dorida. Os meus braços. As minhas pernas. As minhas costas. Um. Hello. Por isso. Vai ser um dia interessante amanhã. Eu hoje vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste vlog. Espero que tenham gostado de saber o que eu levo no meu saco do ginásio. Ou nos meus sacos do ginásio. Já sabem. Se gostaram do vídeo. Metam um gosto. Ajuda sempre imenso. Se meterem um gosto. Deixem comentários. Subscrevam-se. Ainda não são subscritos. Há imensas. Imensas. Imensas pessoas. Que veem os vídeos. E que não subscrevem. Há mais pessoas a ver os vídeos. Que não subscrevem. Do que pessoas que veem os vídeos. Que são subscritoras. Perceberam? Por isso. Se gostam dos vídeos. Subscrevam-se. Não perdem nenhum. Especialmente agora nesta época. Em que saem um por dia. São sempre avisados. De quando é que sai. Espero que tenham gostado mais uma vez. E vemo-nos. Amanhã.